Galerinha, vamos longe de 8-Ball-Pow Belezinha Vou fazer um luckshot aqui Vou ver se eu acerto É, não acertei Não acertei, não acertei É só ordenar para a próxima Eu vou Vamos ver aqui, não tem nada Beleza Hoje eu vou Taco do Golf Beleza Hoje eu vou apostar Todas as minhas moedas Ganhou, ganhou Perdeu, perdeu Pior que o jogo dele ficou ótimo Ótimo de bom É, tô achando que eu enrolei 46% de vitória Porcentagem de vitória Pode ser que eu ainda ganhe O porcentagem dele é um pouco baixo Começou até em pouco tempo 751 jogos Ganhos Cara, não é possível Não é possível Não é possível E acho que é assim que eu ganho Pode chorar, meu amigo Deixa eu mudar de lugar Um lugar mais escuro aqui Pra poder mirar Bonitinho Eu também tô com tudo, meu amigo Quase que não vai As partidas, galera Duram Cinco minutos Muito bem Obrigado Deixa eu silenciar esse cara aqui Que esse cara já tá me irritando Vou ir nessa aqui Vou usar Beleza Beleza Não adianta Não adianta Eu preciso mirar em todas as tacadas Se não, eu erro Vou colocar um efeito Puxando Isso aí Ganhei Puxando 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 Vou desbloquear essa caixinha Vou mais uma partida aqui em jacarta Beleza Beleza Não é possível Ai, cara, como é que pode? Vamos continuar com esse Puxando 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 Não se esqueça aí de se inscrever E deixar o like É muito importante Para a minha tristeza Perdi Galera, não deixa de se inscrever aí Fui